Começando mais um vlog aqui comendo o meu morango com ganache, que eu como todos os dias, aqui na minha sala, meu lustre lindo aqui, mentira, mentira! Estamos aqui no Bourbon Resort em Atibaia, aqui em São Paulo, na suíte presidencial, que eu vi, a gente estava olhando aqui, acho que é maior que o nosso apartamento, não é? É maior que o nosso apartamento. É maior, definitivamente é maior que o nosso apartamento. Tem uma área aqui da sala, eu não vou falar muito, eu quero começar esse vlog já mostrando esse quarto. Esse quarto por si só, acho que já é capaz de convencer você a se hospedar aqui. Depois a gente vai mostrar o resto do hotel. Demais, gente! Bom, estamos descendo aqui para o jantar. O hotel jantar aqui vai das sete e meia da noite até as dez horas e depois do jantar tem uma atração. Na verdade, toda noite tem uma atração. Hoje é o bingo, a Vini costuma ter sorte no bingo, vamos ver se a gente ganha. E também tem um gira-roleta, tá? Algo assim. E na verdade, a gente baixou o app aqui do Bourbon, né? E aí você consegue ver todas as atrações que vai ter nos dias que você está hospedado. Muito moderno o negócio aqui. Estamos no jantar, ó. Gostei disso, viu? O refrigerante, nada de máquina não. Na latinha, né? A Vini pediu uma schwebs, tá? As bebidas não alcoólicas estão inclusas, tá? Você não paga nada. Assim como não paga nada pelo café da manhã, almoço e jantar. Estamos no jantar, gente. É muita variedade, sério. Gente, não dá para fazer regime nessa vida de resort, aula, inclusive, não. Gente, estou comendo uma massa aqui com queijo, uma massa verde com queijo. Parece até que eu sou fitness, sabe? Comendo essa massa verdinha. Risotos, massas, pães, queijos. O que mais, Vini? Arroz, feijão, farofa. Carne rosadinha, carne passadinha, sobremesa. Gente, é muita coisa. A Vini pegou umas comidas aqui, tipo de criança, ó. Carinha, salsicha. A Vini, gente, o que se a Vini só me decepciona, viu? Ela me pega carinha com salsicha, Vini? Enfim, esse é o restaurante de nome Food Court. E amanhã a gente vai num outro restaurante que é a La Carte. Mas aí são cenas dos próximos capítulos. Vamos comer, né, que daqui a pouco tem um bingo ali. Estou sentindo que hoje a Vini está com sorte. Essa menina tem sorte, né? Quem já viu nossos vlogs de Cuba, ó, clica aqui para assistir. A Vini já ganhou uma garrafa de rum, cara, num bingo lá no outro resort. Vamos ver se a gente ganhou alguma coisa hoje. Eu tenho fé, eu acredito. Vamos ver. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai conhecer todo esse resort, gente. Já estamos indo aqui na área da piscina. Já estou vendo ali, ó, uma piscina coberta. Que eu estou sentindo que é aquecida. Já tomei um café da manhã que é surreal. Não é bom, não é ótimo. É surreal. Assim como o jantar foi ontem. E depois vamos dar uma passadinha também no spa. E o dia vai ser muito bom, gente. Impossível o dia ser chato aqui no Bourbon. Gente, eu adoro essas coisas de rico, ó. Ducha circular. Ducha escocesa. Salmo. Salmo, tudo bem. Vamos lá ver agora. O que é essa ducha escocesa? Comenta aqui para mim o que é ducha escocesa. Chegamos aqui na ducha escocesa, ó. Diz que é aqui. O que é isso aqui faz? Eu não sei, gente. Onde que isso aqui vai? Onde que isso aqui vai? Deixa eu ver. E aqui é a ducha circular, né? Eu acho que saem jatos de água de forma circular em todo o seu corpo. Deixa eu ligar aqui. Essa é a piscina coberta aqui do Bourbon Antibaya, né? Ela fica até 10 da noite, olha. Acho que depois do jantar eu vim aqui, Vini, para dar uma... Não, tem digestão, né? Acho que eu vou morrer, se eu vier. E água, temperatura de 30 graus, gente. Olha que delícia. Imagina você vir para cá em julho, inverno, pegar essa piscina. Nossa, e essa é só uma das piscinas aqui do Bourbon. Daqui a pouco a gente vai lá para fora, vira as piscinas, né? A sal aberta, está um solzinho. Está chegando as nuvens pretas, hein? Estou sentindo chuva no fim do dia. Então vamos correr lá para fora. Mano, São Pedro me odeia, não é possível, gente. Começou a chover, estava mal o tempo aberto, tinha umas nuvens pretas, enfim. Vamos para o spa, né, Vini? Spa não tem chuva, tudo fechadinho é um jeito. Parte o spa, que chato, né? Pessoal, acabamos de fazer uma massagem relaxante aqui no spa, né? Gente, a menina perguntou, você quer leve ou forte? Eu falei, forte. Meu, eu acho que foi assim por um triço que eu não estava assim já pedindo para ela parar, para ela ir leve. Eu acho que, de verdade, sem exagerar, acho que umas três lágrimas saíram dos meus olhos. Sabe aquela dor ali e vai? Por que você me falou para dar uma diminuída? Ah, não, então, eu tenho um pouco de orgulho, né? A senhora, mano, é orgulhoso. Pô, eu pedi forte, eu pedi para ela ir mais levinho, não? Mas eu sei que até minha garganta, minha bochecha, ela massageou, meu. A sua também? Não, não. Olha, muito bom, muito bom, realmente. Eu já joguei no Google, né? Depois você faz a massagem, pode ser que fique com um pouco de dor depois. Eu, com certeza, vou ficar com dor, mas eu tenho certeza que depois eu vou me sentir muito melhor. Eu já estou sentindo uma melhora aqui, ó. Estou com umas dores, estou muito bem. Eu acho que eu já falei ontem, pessoal, desculpem ser redundante, mas a comida daqui está excelente. É muita variedade. Hoje, por exemplo, tem uma comida brasileira, meu, nordestina, né, Vini, eu acho? É mais brasileira, né? É, é mais brasileira. Mas é que tem um acarajé, né, que remete à Bahia e tal. Só que ao mesmo tempo tinha um chorinho ali tocando. Estão tomando uma água ali, o pessoal do chorinho. Mas assim, a comida é excelente, é sobremesa. A Vini estava aqui falando que, meu, vai ter que pegar um pedacinho de cada uma. O Brubon aqui é muito grande, né? É um espaço enorme. Por isso que tem um trenzinho, que ele é decorado para criança, mas ele serve mesmo para te deixar nos vários lugares aqui do resort. A gente parou aqui na Estação Chico Bento, né? Tem um sítio, né, Vini? Sítio do Vovô. Sítio do Vovô, ó. O Brubon, ele não é um hotel fazenda, né? Ele é no meio da cidade. O legal é que tem um morro e ele fica em cima do morro, assim, que você vê toda a cidade. Já mostrei para vocês. Mas tem esse espaço, que é bem cara de sítio. Acho que é mais para a criançada, né, principalmente, né? Não sei se eu já falei, mas as crianças aqui, elas têm monitoria, tipo, acho que é 8 ou 9 da manhã até as 10 da noite. Então, você deixa seus filhos com os monitores. Meu, tem atividade o dia inteiro para eles. É fazendinha, é a piscina, tem a área da piscina das crianças. Depois a gente vai mostrar para vocês. E almoça com os monitores. Enfim, você até esquece que tem filho. O nosso jantar de hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente não vai comer hoje no Food Court. Nós vamos comer no Cave Bistrô, que é um lugarzinho bem diferente para você comer uma comida assinada por um chefe. E a gente está indo para lá agora. O que a gente achou super legal foi que, hoje, durante o dia, a nutricionista ligou para a gente. Perguntou se a gente tinha algum tipo de restrição alimentar. Conferiu para ver se o que ia ser apresentado lá a gente comia. Porque lá não é a lacarte. É como se fosse um menu de ilustração. Então, na verdade, a pessoa só vai saber na hora que ela vai comer. Então, eles precisam saber se você tem algum tipo de restrição para não te servir nada que você não coma, né? Então, chegou a hora. Bora lá. Bom, gente, já estamos aqui no restaurante. E agora é que a gente descobriu exatamente o que a gente vai comer. Então, teremos hoje brusqueta de ratatouille com queijo brie. Depois, um mix de folhas da horta. Lembra aquela horta lá do Chico Bento que a gente mostrou? Com presunto parma e crosta de parmesão. De prato principal. Contra filé angus com vinagrete e chimichurri. E polé? Polé? Não sei o que é. Polé, menina. Não sabe falar chique, não? Polé. Polé. Deve ser polé. De cogumelos e aspargos salteados na manteiga. E a sobremesa, trio de gelados. Polé. 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 Legenda Adriana Zanotto